Uma forma alternativa de transmitir notícias na Venezuela. Em três minutos, o Elbus TV informa sobre segurança, saúde, esporte, entretenimento e, claro, economia e política indispensáveis em um país com grave escassez e inflação em alta, tomado por protestos que já deixaram dezenas de mortos. Segundo seus criadores, um grupo de jovens jornalistas, a ideia é falar sobre o que não está na mídia tradicional. Noticiamos uma realidade que as pessoas percebem em seu ambiente, mas não aparece nos meios de comunicação. Vivemos uma época em que os jornalistas têm de se reinventar para a informação atingir mais pessoas. O presidente Nicolás Maduro acusa a imprensa de promover uma campanha de difamação contra ele. A ONG Espaço Público e o Sindicato Nacional de Jornalistas denunciam o governo por censurar os meios que o desagradam. O governo me parece que dominou o monopólio da comunicação, ou seja, detém a maioria dos meios e é o que tem mais recursos para divulgar sua mensagem. Os jornalistas passam as manhãs embarcando nos veículos e procuram rotas diferentes a cada dia e garantem que a informação deve seguir viagem.